O Papa Francisco tem chamado a atenção e provocado temor no governo dos Estados Unidos. É que o pontífice tenta uma aproximação entre o Vaticano e a China. Vínculo que se rompeu em 1951, depois que o líder comunista Mao Tse Tung, desconfiado da presença de poderes estrangeiros, decidiu nomear seus próprios bispos. Essa questão o Papa Francisco tenta mudar, como analisa o nosso comentarista internacional, Flávia Guiar. A situação da Igreja Católica na China continental é muito peculiar, desde a instalação do regime comunista ao fim da Segunda Guerra Mundial. Existe uma Igreja Católica oficial, cujos bispos, autoridades, são inclusive aprovados pelo próprio governo chinês. E existe uma Igreja Católica, não clandestina, mas que muitos chamam de discreta, que tem ligação direta com o Vaticano e que age, digamos assim, na sombra, tem reuniões discretas. O que o movimento do Papa está tentando fazer é com que haja um reconhecimento por parte do governo chinês desta chamada Igreja discreta do Vaticano na China. Se isso tiver sucesso, isso vai significar realmente uma espécie de golpe de mestre do Vaticano e também do governo chinês, que vai ter uma representação oficial na Santa Sé. Existe alguma resistência, existem bispos na China mais tradicionais que resistem a essa aproximação e existe também uma resistência da chamada China nacionalista na ilha de Taiwan, que o governo chinês considera uma província rebelde e que se sente ameaçada também por essa aproximação diplomática do Vaticano com Pequim. Mas, de todo modo, é algo que pode mudar o mapa, em parte, da geopolítica mundial. Ainda mais que já correm boatos de que, se essa aproximação com a China se consolidar, a seguir, o Papa fará um movimento de maior aproximação com a Rússia. Coisa que, aí sim, vai pegar os Estados Unidos no seu calcanhar de Aquiles da diplomacia, uma vez que os Estados Unidos estão cada vez menos presentes ativamente no campo diplomático internacional. Flávia Guiar para a TVT, direto de Berlim.